Se você não abre mão de uma refeição saudável para o seu almoço, você precisa conhecer o Restaurante de Consciência. O Restaurante de Consciência oferece a você um buffet completo de saladas e pratos quentes feitos com farinha integral, carne de soja e temperados com sal marinho. Tanto aqui no restaurante da Avenida Andrômeda, quanto no restaurante da Avenida José Longo ou da Francisco Paz, você encontra uma lojinha com uma infinidade de produtos naturais e ainda confere esta promoção. Goji Berry de R$ 160,00 por R$ 120,00 o quilo. É uma ótima opção para quem quer emagrecer. E agora, confira o depoimento de uma cliente fiel do Restaurante de Consciência. Eu gosto da comida integral que tem aqui, o local é muito bem localizado também. Almoço aqui já faz anos, anos e anos. Agora você já sabe, lugar de comida e produtos naturais é aqui, Restaurante Natural Consciência. Restaurante Natural Consciência.